A política de Mato Grosso registrou uma perda nesta semana. Faleceu aos 89 anos o ex-prefeito de Cuiabá, Coronel José Meireles, que causou comoção entre as autoridades. Os deputados estaduais, inclusive, aprovaram ontem uma moção de pesar pelo acontecido. O velório foi realizado na Capela Jardins, na capital, e o enterro no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá.